Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gi do Gixx Pelo Mundo, aqui no meu canal eu falo pra vocês um pouquinho das minhas viagens pelo mundo todo e hoje eu vou mostrar pra vocês um destino muito legal, diferente, que se chama Chefchaum, que é a cidade azul do Marrocos essa cidade aqui onde a gente está agora, ela é toda branca e azul e tem um motivo por isso na verdade o azul significa os povos judeus e o branco representa os humanos, as outras pessoas todas e eles resolveram pintar a cidade toda dessas duas cores pra dizer que eles vivem em harmonia e ficou meio que equilibrado, metade branco, metade azul, vocês vão ver aí o que a gente vai mostrar vou mostrar agora pra vocês um pouquinho do que acontece lá dentro da Medina, como se fosse a Medina deles aqui que é onde tem o mercado local, como se fosse a Medina das outras cidades de Fez, de Marrakech aqui ela é um pouquinho mais organizada, mas tem todos os artesanatos e vende-se tudo aí esse aqui é o portão de entrada e a gente vai começar a entrar nela agora vou aproveitar e pedir pra vocês irem também no Instagram, no Gi que se pelo mundo e sigam por lá, porque eu tenho todos os destaques salvos de todas as cidades do Marrocos e também aproveita e dá um like nesse vídeo e se subscreve pra vocês acompanharem todos os outros vídeos que tem no canal e todas as novidades boas que tem por aí agora fiquem com Chef Shower em Cidade Azul e aí 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 E pra comer, a gente resolveu parar aqui nesse restaurante, que fica bem na praça, aqui quando termina o mercado. E olha os pratos, são super bem servidos, isso aqui é um cuscuz. Aqui é um somo de limão com hortelã e um santa gini. Pão, ainda teve entradinhas que a gente já comeu e toda essa refeição aqui vai dar 100 dirham, que é o proporcional a 10 euros. Isso pra duas pessoas, cada prato desse é 40 dirham. Ah, e o terninho vem com leite também, né? Ah, é? Vem com um copo de leite, sei lá por quê, mas é a graça deles. E é bem bonito aqui a decoração do restaurante, as mesinhas, as toalhas, o fete, é bonito, sabe? Vários restaurantes bonitos. É isso, gente. Bom apetite pra nós. É interessante que, nesses lugares aqui, vocês podem ver que tem esses prédios todos, que vivem os moradores locais. E também alguns riades, alguns hotéis. Tem snacks, bares e restaurantes. E é bairro. É bairro, né? Isso aqui sobe pra cima aqui, é bairro, são casas. As pessoas vivem aí mesmo. E é bairro, né? E depois, é isso, gente. Eu agradeço vocês terem ficado aqui junto com a gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa é uma cidade muito pequena no Marrocos, a Cidade Azul, mas que vale muito a pena vocês virem conhecer. É apenas um dia de Fez, está aproximadamente 3 horas e meia de viagem. De Marrakech, não sei exato. Mas vale muito a pena você vir conhecer. Se você tiver dúvidas sobre o Marrocos, sobre o Marrakech, me chama no Instagram, no direct, pergunta. Eu estou 100% à disposição pra responder vocês, sempre. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma